Olá meninas, tudo bem com vocês? Cristina da Emanuel, sejam muito bem-vindas de volta aqui ao canal e você que tá chegando agora, agorinha, sejam muito bem-vindas também. Meninas, esse lançamento dessa coleção é pura emoção, meninas. Dá uma olhada no nosso lançamento de hoje, segunda-feira, uma segunda abençoada aí pra todas nós, uma segunda linda, próspera, cheia aí de muitas coisas boas e a gente vem trazendo aí o vestido Rebeca, dá uma olhada no vestido Rebeca. Sabe aquele modelo que às vezes você quer um vestido mais assim especial, com toque, um toque macio, elegante, aquele vestido que ele tem uma ótima proposta? Vamos supor que você quer ir aí num casamento, você quer ir num noivado, você quer, às vezes, ir num local especial e precisa de um vestido assim, rápido, prático, é o vestido Rebeca, meninas. Ele vem numa renda poliamida, todo rendado, o forro dele vai de cima abaixo, tá? Não é aquele forro curto, não. É como se fosse aí um segundo vestido mesmo, o forro vai de cima abaixo, ele é todo forrado, já vem nessas cores, né? Candy Colors, que é as cores, são as cores aí da tendência 2024, 2025, mas não deixando de ter aí as cores já, que já são do nosso costume, né? As cores do cotidiano. Então, dêem uma boa olhada, printa a foto, a manga dele é linda, 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 é uma manga leve, ele é um vestido leve, meninas. Um vestido leve, vocês podem ver aí, um vestido leve, um vestido super delicado, elegante. Pensa num vestido elegante, e essa coleção a gente fez assim a dedo mesmo, são peças exclusivas, não vamos ter reposição. Então, tá linda demais, foi feito assim com muito carinho pra todas vocês. Acompanha o cinto faixa, olha esse tom de nude, que lindo! Acompanha o cinto faixa, você pode tá tirando também o cinto faixa, colocando um cinto da sua preferência, tá? A manga é aquela manga linda, você vê aí que o decote é aquele decote estilo princesa mesmo, olha só quanta lindeza. Ele tem bastante volume de tecido na saia, tem bastante tecido aí nessa saia, é uma renda linda, 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 com bastante elastano também. Tem esse modelo vestido Rebecca, você consegue usar ele com escarpã, com sandália, sapatilha, ele é aquele vestido delicado. Caprichem nos acessórios, uma bolsa bonita, uma boa pulseira, um brinco bonito, às vezes um detalhe no cabelo, fica lindo, lindo, lindo. Meninas, pensa num vestido assim romântico e super delicado, é o vestido Rebecca, tá? Disponível pra você até o tamanho 50. Então, corre, porque essas peças que a gente vai colocar aí essa semana, no decorrer dessa semana, nessa coleção pura emoção, são peças exclusivas e únicas, não teremos reposição. Dá uma olhada, meninas, é um charme só, meninas. Então, fiquem de olho aqui, né, Emanuel, essa semana a gente vai ter live, vai ter bastante coisa nos shorts também. Fiquem de olho pra você não perder nada, não esquece aí de deixar aquele joinha que nos abençoa demais, deixa aí o seu joinha, clica no joinha aí. Isso, muito obrigada, deixa o seu joinha aí pra fortalecer o canal, se inscreve aqui, meu Deus, se inscreve, se inscreve aqui pra você não perder nada. Ativa o sininho também pra você não perder nenhum vídeo dessa coleção por emoção, vocês vão com certeza se apaixonar.